E aí, você tem algumas consultas do seu CPF feita e deseja excluí-las? Assiste esse vídeo até o final que eu vou explicar como você pode fazer isso. Bom, como a gente já te contou aqui em outros vídeos, toda vez que uma forma de crédito, seja ela empréstimo, financiamento, cartão de crédito, for solicitada, o banco ou a financeira ou até a empresa responsável por ceder esse crédito vai fazer uma consulta do seu CPF. E quando a gente acaba fazendo várias solicitações num curto prazo de tempo, várias consultas são feitas. E o excesso de consulta pode ser prejudicial para o seu CPF, porque essas empresas, bancos, instituições financeiras, podem entender que você está desesperado e buscando atirar para todos os lados. Então, saiba que existe a possibilidade de fazer a exclusão dessas consultas. E eu vou contar para vocês como é possível fazer isso. As consultas do CPF são feitas nos birôs de crédito, que são bancos de dados que contêm informações sobre o seu histórico como consumidor. Os mais conhecidos são Boa Vista e Serasa. Então, eu vou falar para vocês como é possível fazer a exclusão dessas consultas nesses dois birôs. Para isso, você precisa ter mais de 18 anos e fazer a solicitação presencialmente em uma das agências do Correio ou em um dos postos de atendimento dessas duas empresas. Para você fazer a exclusão das consultas do CPF feitas no Boa Vista, você pode comparecer a um dos postos de atendimento e você pode consultar qual é o mais próximo a você no link que vai aparecer aqui na tela e eu vou deixar na descrição também. Sempre é importante comparecer levando um documento com foto, pode ser RG ou a CNH e o seu CPF. Se você for fazer a solicitação de exclusão pelos Correios, além desses documentos, é importante que você tire cópias autenticadas do seu RG ou CNH e do seu CPF e não esqueça de autenticar. Leve um documento em mãos, você vai preencher uma solicitação feita em mãos onde você manifesta o seu desejo de excluir as consultas feitas no seu CPF e vai assinar e reconhecer firma daquele documento. Além dos documentos originais que você vai levar com você, se você for solicitar a exclusão pelos Correios, é importante providenciar cópias autenticadas do RG ou CNH e do seu CPF e redigir um documento, uma carta, solicitando o desejo de fazer a exclusão das consultas no seu CPF. Vai assinar esse documento e reconhecer a firma da sua assinatura. Não esqueça de enviar também o endereço de e-mail válido, o principal endereço de e-mail que você utiliza, porque a resposta da sua solicitação de exclusão vai ser enviada por lá. Com tudo isso em mãos, você vai fazer o envio dessa documentação para o endereço que vai aparecer aqui na tela. Observação, a opção de solicitar a exclusão pelos Correios está disponível apenas para quem mora, quem reside em São Paulo. Para você fazer a exclusão de consultas no Bidô Serasa, é preciso que você acesse o site, que eu vou deixar o link aqui na descrição, mas ele vai aparecer aqui na tela, e baixe o termo de responsabilidade e exclusão de passagem. Quando você baixar esse termo, você vai imprimir, preencher corretamente e assinar esse termo. Vai levar até um cartório para fazer o reconhecimento de firma e tirar cópias autenticadas do seu RG e CPF. Com isso em mãos, você vai comparecer aos Correios e fazer o envio dessa documentação no endereço que vai aparecer aqui na tela e eu também vou deixar na descrição. Se você ficou com alguma dúvida que eu não esclareci aqui no vídeo, é só deixar nos comentários. Eu vou te ajudar. E eu vou seguir descomplicando os bancos nos próximos vídeos. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto